Já faz tanto tempo eu ainda não me esqueço Teu olhar distante, esse teu jeito eu bem conheço Eu não te entendi, naquele tempo eu reconheço Tanta pureza eu via em você, eu não mereço Perdoa deixar o passado atropelar Antes de você ela já tinha o seu lugar Perdoa Faz falta esse olhar sem endereço Fiz falta pra você o meu apreço Eu tinha medo, eu reconheço Pensei em mim, paguei o preço A troca não valeu muito do mesmo Me solta de você, não te mereço Eu sei que fui um peso a menos Eu acabei pagando o preço Perdoa os erros desse coração Não esqueci, então me perdoa Faz falta esse olhar sem endereço Fiz falta pra você o meu apreço Eu tinha medo, eu reconheço Pensei em mim, paguei o preço A troca não valeu muito do mesmo Me solta de você, não te mereço Eu sei que fui um peso a menos Eu acabei pagando o preço Perdoa os erros desse coração Não esqueci, então me perdoa Perda o preço Não esqueci, então me perdoa Você é um pouco размер de mim, paguei o preço Não esqueci, então me perdoa